Oi, gente! Boa tarde! Estou aqui no carro já, partindo para Alphaville. A gente está indo para a casa do Cafu, lá em Alphaville, para participar da live dele, que acontece hoje às 18 horas. Essa live é referente ao Natal Solidário. É um projeto bem bacana do Cafu. Entre lá no Instagram, chama Cafu2 a 0, Zero Fome, no caso. E a gente vai ter o prazer de estar participando hoje lá com eles. São vários músicos, várias parcerias. É um projeto bem interessante. Você poder ajudar, contribuir, nem com o seu pouco se torna muito, se a gente se juntar. Então, para mim é uma imensa alegria participar desse projeto, Natal Solidário do Cafu. Eu estou indo para lá com todo o carinho e amor do mundo fazer essa decoração, levando a alegria através dos nossos balões, aqui da minha equipe, que fez os balões junto comigo. Todo mundo se sentiu muito feliz, né? De pelo menos doar um pouquinho do seu trabalho para um projeto Natal Solidário, que é um projeto bacana, que a gente gosta bastante. Aqui no ateliê, sempre que a gente é convidado para participar de algo assim, a gente abraça com, nossa, de alma e coração. Porque se cada um fazer um pouco, se torna muito, né? Lá no final, acaba sendo um trabalho grandioso, né? E faz a diferença na vida de muitas pessoas por aí que precisa. Então é isso, eu vou estar postando no Instagram, no Stories, vai acompanhando lá. A live começa às 18 horas, eu conto com a presença de vocês. Entra lá na página do Cafu, dá um like, gente, é muito importante. Ainda tem poucas pessoas na página do Cafu, mas se cada um daqui do ateliê, eu tenho 6 mil seguidores. Se cada um que estiver assistindo e puder dar seu like, vai ajudar bastante a gente aqui, tá bom? Um beijo grande e tenha uma boa tarde, gente. Até daqui a pouco.